A Mãe é Profissional, ela faz parte do nosso projeto de orientação profissional com os alunos de 1 ano em ensino médio e é um evento bastante esperado pelos alunos durante o ano porque é uma oportunidade que eles têm de ter contato com profissionais que já estão atuando e saber um pouquinho de como foi esse momento de escolha as expectativas da faculdade se foi um momento onde eles puderam compartilhar um pouquinho da história de vida e profissional de cada um dos profissionais falar um pouquinho da escolha no momento de saída do ensino médio das aulas na faculdade, da experiência profissional que cada um tem e foram rodas de conversa bem interessantes Tivemos também um momento de contato com as universidades num momento separado, onde os alunos puderam pegar informações a respeito de vestibular de cursos oferecidos em cada uma delas Tivemos também um momento de contato com as universidades